Música Olhar pra cruz é ter medo De sofrer, reclamar, ver Jesus É caminhar, continuar o teu caminho É caminhar, continuar o teu caminho Ricardo, o que é a Missa da Misericórdia Que é celebrada toda a última sexta-feira de cada mês? A noite da Misericórdia é o encontro da comunidade Que vem beber justamente dessa palavra e dessa Eucaristia Que são fontes inesgotáveis de sabedoria e de misericórdia Quando nós nos encontramos a cada sexta de cada mês É justamente pra reconhecer que somos pecadores Mas acreditamos que Deus é misericordioso E esse momento é justamente pra mudarmos De atitudes, de sentimentos, de ações E continuarmos crescendo cada vez mais nessa fé E nesse reino que já começam aqui nessa terra E esse momento é justamente pra mudarmos De atitudes, de sentimentos, de ações E continuarmos crescendo cada vez mais nessa fé E nesse reino que já começam aqui nessa terra Por isso que nesse encontro nós pedimos a Deus Que Ele seja misericordioso, condosso para com nosso coração Tão insensato, tão pecador Acredito eu que Deus é esse ser misericordioso Que age em nós através dessa consciência Por isso que nós pedimos essa graça Que Deus venha sobre nós e despede o seu amor Somos pecadores, mas Deus ainda acredita nesse coração tão pecador Quanto mais confiamos, mais Deus estará ao nosso lado Quando nós desconfiamos, Deus vai estar ao nosso lado Mas Ele não vai poder agir com a sua misericórdia Quanto poderia agir mais se talvez confiássemos muito mais? Com Jesus Nascimento, que é da pastoral do canto Da paróquia São Benedito Que vai falar um pouquinho da importância do canto Na celebração da palavra O canto, hoje em dia, antes ele já era muito importante Hoje em dia ele tem uma importância fundamental dentro da liturgia Porque o canto nos leva a ter um encontro pessoal com Deus Ele nos leva a ter esse encontro dentro do nosso coração É o canto que faz com que a gente tenha um mergulho dentro da palavra de Deus Um mergulho no Espírito Santo E é esse Espírito Santo que vai trazer a cada um de nós A presença de Deus dentro da Santa Missa Dentro da liturgia da palavra Dentro da Missa da Misericórdia O canto, ele tem sido de suma importância Porque ele leva as pessoas a mergulhar profundamente nessa misericórdia de Deus Dentro dessa misericórdia, a gente perdoa A gente aprende a perdoar e a pedir perdão A gente aprende a ir ao encontro daqueles que nos fizeram mal A ir ao encontro daqueles que a gente fez mal Então dentro do canto, a gente mergulha dentro da misericórdia de Deus Remanece em mim e eu nele Escolha de Deus que tira o pecado do meu Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas diz aí uma só palavra e eu serei salva Música Música A Missa da Misericórdia é um momento de muita graça É um momento que o Senhor derrama a sua misericórdia sobre todos aqueles que vêm Basta que abra o coração para que essa misericórdia aconteça Porque a própria missa em si já é bênção, já é graça, já é cura, já é libertação E uma missa dessa bem especial, bem colocando o coração de cada um Para que ele se abra a graça de Deus Para que essa misericórdia seja derramada assim por um todo Acontece a misericórdia no coração de cada um O sangue da nova e eterna liça Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Ela representa mesmo a misericórdia, viu? Eu tenho uma devoção imensa Eu tenho todos os dias Eu tenho o Cristo da misericórdia na minha casa E rezo todos os dias o terço da misericórdia Todos os dias Graças a Deus, essa missa para mim é uma vida Eu moro longe, com esse problema de cadeira e tudo Mas estou aqui até uma hora dessas, né? Não é todas as vezes que eu venho, mas quando eu posso Vale o sacrifício Vale o sacrifício Que Deus Todo-Poderoso Os livre sempre de toda adversidade Que derrame sobre vós as suas bênçãos Amém Tua cruz eu carreguei Bofetões que eu levei Minhas roupas foram tiradas MGT MGT, uma nova emoção no ar Muito mais que TV Muito mais que TV Muito mais que TV A CIDADE NO BRASIL